Com certeza, Sandra. Eu vou trazer agora esses exemplos de música que dá para tocar com esse ritmo. Só para vocês verem a aplicação desse ritmo. Essa aqui, ó. Música italiano. É um grande amore e mai più grande esistirá. Insieme a te, eu resterò. Amore mio, sempre così. Parla più piano e viene più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore e mai più grande esistirá. Nesses versos tão singelos, minha bella, meu amor. È un grande amore e mai più grande esistirá. Nessa viola, eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. É un grande amore e mai più grande esistirá. La belleza do Jeca. Quem conhece aqui, quem lembrou dessa música, deixa o comentário aí. Agora, já até puxando um comentário aqui. Eu falei que ia deixar para o final, mas eu vou trazer agora um comentário que eu conversei com o Fred, que está participando da aula aqui de música italiana. Para você ver, né? A toada, a gente pode falar que é uma música regional, uma música tradicional brasileira, mas esse ritmo a gente pode aplicar em diversas músicas pelo mundo. Isso é muito interessante.